E aí, galera que tá aí de bobeira? A gente tá começando mais um de bobeira, trazendo hoje um som, mais uma poesia de Rodrigozinho, mano. Eu chamo poesia porque quando o Rodrigozinho se mete a fazer uma coisa de One Piece, rapaziada, vai vir altas ideias, altos negócios, tá ligado? Altos bagulho ruim na cabeça, se pá, tô zoando. Vai vir altos bagulho na cabeça e é uma coisa que a gente às vezes precisa ouvir, beleza? Beleza, então. Ó, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, clica no primeiro link da descrição pra você ouvir minhas músicas no canal principal. Tamo quase chegando a 40 mil inscritos. E, se você puder, eu ficaria muito grato aqui, ó, a Scania e o QR Code pra você fazer um donatezinho pra poder apoiar a causa, né, apoiar pra gente poder produzir mais sons aí, porque a gente tá, som tá fora tá muito tempo, porque a gente tá sem grana mesmo, certo? E, se você puder, seja membro também. Seja membro aí, pode ter toda semana, tá rolando react ao vivo, react ao vivo não, react extra pra vocês, pros membros exclusivamente. E você conta também que o membro pode pedir, pô, Dibs, eu queria ver a sua reação no tal conteúdo. Aí você pode pedir lá, é R$4,99 o mês, beleza? Cada mês você tem direito a pedir uma coisa. Você que for membro aí. E, batendo 10, a gente tá tendo um por semana, se tiver mais membro, vai ser 10 vezes, uma vez. Aí 10, aí vai ser 12 vezes por semana. Aí 20, 3 vezes por semana. Pra 4 vezes por semana, 50 membros pra cima, tá certo? Vamos nessa, então. Beleza, então, beleza, então. Tela na tela. E lasca. Pianinho. Olha quantos vezes que eu não dei junto. Orcs. Eu realmente sou um engano. Expulsando. Não quero uma vida sem graça. Eu sei que ainda somos ricos, Mas nós viramos piada. Sério, não posso voltar e nem Perguntar o que eu achava. Eles tão bem o que fizeram Manchando o termo divino Crescendo, sendo odiado Até o ar que eu respiro Agora é o mesmo desses ratos A vila ao redor odeia a gente Sem esses meros coitados Virei um ex, tenho pito Eles cada vez mais nos diabos Cada vez mais pressionado Cada vez mais intencionado Com o mal da humanidade Cada vez mais pressionado Cada vez mais impressionado Com o mal da humanidade Hoje nos expressa com essa pobreza Não é essa que tira melhor da minha cabeça Meu irmão não tinha culpa, eu não tinha culpa Minha mãe morreu doente, suja e vai A culpa toda sua em nossa casa Eles entraram na nossa cara Eles vendaram Com essa raiva nos amarraram Com essas flechas atiraram Não deixarei barato Vou voltar pra matar cada um de vocês E assim cada casco Me vê casmaiado Qual em rei, nasceu quebrado Só depois fiz aliado Com minha fruta, desvi o seu A do diabo, o trabal Me entregou o ferro Engartilhado Fui até o meu pai Aquele fraco Em minha arma deu um pé Tô engraçado E meu coração Regraio, verdade e misuraciónes Aonde vayas Já não me importa Este vínculo É eterno Agora Vai recorrer E meu coração Regraio, verdade e misuraciónes Aonde vayas Já não me importa Este vínculo É eterno Agora Vai recorrer E meu coração Vai recorrer E meu coração É, Rodrigo Zito Gostar, se precisar Gostar assim Gostar assim Fazendo Sabe Ele vai ser espanhol E o espanhol Né Vem cá Não me importa Este vínculo Reservador A hora Vem cá 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 Meu erro Reação Foi quase desespero Achei que não prezo O escudeiro Família Importa E não conheço O meio termo Praça de bandido Pra traição Puxa o dedo Quer aplaudir Assassino Te apresento Meu enredo Tráfico Pensa em todos Se cubra de medo Às vezes Eu enxergo Ambis Do mesmo jeito Eu sou um tesouro Que esconde Meus segredos Ou pior Um sonho Que se vê Em pesadelos É melhor É que sobreviver Depois que eu beijo O sabor De ter poder E poder Sair lenço Desse Coloquei Debaixo das asas Crianças Com traumas Quer dizer Com armas Pra apostar Num karma Retomaram Reino É que isso é uma boa Essa aqui Você vai se metá-lo É que 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 você vai se metá-lo E o que eu acho engraçado O que eu acho muito engraçado É dar essa galera Vou terminar de assistir Depois eu falo a vocês Cada vez mais impressionado Com uma Tomaridade Você faltava só essa line mesmo Pode parar Foda Demais Mané Foda Demais Você tá maluco Sensacional O que eu queria falar pra vocês Mano O que eu queria falar pra vocês O O Rodrigozinho Ele é genial Tanto que ele pegou E trouxe agora Essa parada aí Pra vocês Só que Tá vendo essa pessoinha Que tá aqui Esse lindo aqui Moreno Vanderlei Da Animes do Moreno Então Que bom que ele conseguiu Voltar com os canais dele E tal Isso aqui é lá Pampampam Só que Moreno Vanderlei Quando eu colhei na live dele Pedindo pra ele reagir Uma música minha Ele E não reagiu Porque dava spoiler Só que Isso não importa Quando o cara Traz view pra ele Quando o corno O cara é grande Moreno Eu gosto de você Pra caralho A gente troca ideia De vez em quando Mas pô Você que faz react Você que faz react De coisa Você não tem que ligar De tomar spoiler não Pai Ah Eu não posso tomar Não quero Não quero tomar spoiler Coisa que seja spoiler Do 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 mangá Ah Mas se Rodrigozinho Marquinha Nem rap Galera que Que é pica Lançar E eu vou ganhar Dinheiro com isso Aí tudo bem De eu tomar spoiler Não tem problema Meio pá Meio pá isso Mas enfim Ó Só tô fazendo um comentário De uma coisa que aconteceu Comigo Gente Você não tava lá Cala a boca Só tô falando O que aconteceu Moreno Um beijo pra você Mano Beijo de tudo de bom Pra você de verdade Mesmo de coração Você sabe disso Você sabe Você sabe o tanto Que eu quero Ter o bem Você sabe disso Agora gente Gente bonita O que é isso Tá Sonora Sonoricamente Os elementos Que ele coloca Mano É absurdo O Rodrigozinho É absurdo Mano O Rodrigozinho É absurdo Esse Não sei se foi um oboé Não sei o que que foi No final ali Puta mano Brincando E a parada Ele fala Esse cavalo rocinante Nunca vai ser Sancho Pança Que quer dizer Tipo assim Rocinante Que era a alcunha Do 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 Coração Com o irmão dele Que Nunca vai ser Sancho Pança Que é o fiel escodeiro Que é realmente o fiel escudeiro Do Do Don Quixote Na obra do Miguel de Cervantes Isso que é foda E outra coisa Que o cavalo rocinante É o cavalo Do Do próprio Don Quixote Tem essa parada aí E outra coisa Mais uma vez Assim como o som do Marquinhos Que a gente já reagiu essa semana Olha aí O Do Flamengo Ele foi totalmente O vilão Foi totalmente Criado pela própria sociedade Pela própria Humanidade Ele era o Terubito Se ele tivesse ficado lá em cima Faria mal a algumas pessoas Sim, faria Mas não nesse nível O pai dele Resolveu Ter peso na consciência De umas horas pra outra Ah não Meu filho Vão descer Vão morar lá Aí Só que ele tava Saindo de Quando você sai de Maridioa Quando você desiste Do Terubito Você perde todas as regalias De Você não tem mais Aquele peso do governo mundial Então a galera toda resolveu Vão matar esse cara Vão pra cima dele Foda-se E é isso Que aconteceu É isso que acontece Acabou por Ele perdeu Os caras invadiram a casa dele Venderam Roubaram Venderam tudo Tacaram fogo E aí ele desenvolveu O Hack do Rei Que é a Hack do Rei Quando é criança Pelo que? Pela força do ódio Isso é Muito foda Muito foda Por isso que eu acho Que o Doflamingo Ainda tem muito Que contribuir Pra obra de One Piece E é uma das coisas Que quando chegaram Pra mim Falaram assim Ah O Sanji hoje em dia Ganharia do Doflamingo Não ganharia Com a criança O cara que tem O cara ficou na asa Do Kaido Porque era mais confortável Pra ele Só que ele tem Hack do Rei Desde criança Ele tem Hack do Rei Desde criança Não tem como Não tem como Paizão Certo? E é isso, mano Like, se inscreve no canal Ativa o sininho Se gostou desse bagulho Se não gostou também Porque ajuda muito É... Segue nas... Clica no meu link Na descrição Pra você ouvir Minha música Do Sr. Pink Que é um dos capangas Do Don Quixote Que é a minha última música Também tá nas plataformas digitais Seja membro Eu tô com o conteúdo Dessa toda semana aí E também Se puder Ajude Aqui Escaneia o QR Code E dê um donatezinho Pra ajudar a gente A produzir músicas novas Tá bom? Muito obrigado, mano Vocês são um foda Mas estamos juntos E eu... Fui!